E que tal começarmos uma segunda parte sabendo qual é a coleção que aí vem? É sempre muito interessante, não é? Gosta de coleções novas, projetos novos? Já ouviu falar da nossa convidada? Sim? Da Ju Oliveira? Não ouviu? O Josh Handbags? Nós vamos dar assim um bocadinho só para você conhecer. Porque nós temos sempre pessoas novas, telespectadores novos, não é? Que gostam de estar connosco e que dizem, ah, depois falam com o vizinho, com o colega, com o amigo, olha, assiste lá amanhãs na TV que eles estão lá e tal. Prontos. Então, ainda não conhece a Ju? Vai conhecer uma pessoa fantástica com projetos fantásticos e hoje traz-nos mais uma coleção aqui para alegrar a sua manhã e para você também poder adquirir. Exatamente. Então, vamos dar as boas-vindas, Ju. Muito bom dia mais uma vez. Seja bem-vinda. E obrigada. Já estava com saudades da gente? Um bocado. Já estava, já estava. Já estava, já tem um tempinho, não é? É verdade. Já passou um tempinho. E a Ju Oliveira é uma senhora com uma grande visão, cheia de talento, determinada e conquistadora dos seus sonhos. Olha, obrigada. É sempre uma coisa que é importante para si, não é? Acho que sim. Os sonhos são o que nos move, não é? Então, temos que sonhar bastante e ter determinação para poder conquistar, não é? Tem que ser assim. Sim, sim. E a Ju, já conseguiram perceber pelo sotaque, é brasileira, não é verdade? Sim, brasileira, de Minas Gerais. Minas Gerais, um sítio onde se come muito, muito bem, já ouvi dizer. Muito química. Veio para Portugal e começou aqui a sua empresa, tem aqui a sua família, não é verdade? Não está em casa, mas está. É como se estivesse, porque somos um país irmão, não é verdade? Sim, exatamente. Falamos a mesma língua. Sinto em casa, sim, sim. Não temos, pronto, não temos as... Certas coisas não são totalmente iguais. A temperatura da água da praia não é totalmente igual. Não, é bem diferente. É bem diferente. Sim, sim, não podemos... Mas, pelo menos, a língua, essa barreira não existe, não é verdade? Sim, também é preciso ter algum cuidado na língua também, que tem que estudar, não é? Tem que estudar um pouquinho... Cá certos termos só, não é verdade? Não se diz, não, não se diz. Sim. Em todo o caso, já é cá da casa, no nosso estúdio, e a verdade é que você faz peças, não é verdade, acessórios de moda, de pele, de altíssima qualidade. Nós já tivemos o privilégio de ter aqui algumas das suas peças, e já faz isto há quantos anos? Olha, as malas, tem 10 anos, 10 anos as malas, né? Mas que eu trabalho com pele, enfim, com costura e marroquinaria, aí eu faço isso desde os meus 18, né? Hoje eu tenho quase 40. E tem o seu ateliê, não é verdade? Tem o meu ateliê. Que dá formação da técnica com que você usa para ter artigos de pele sem danificar e com bastantes cuidados. Sim, somos um ateliê de formação e produção, né? Desenvolvimento, então nós trabalhamos com private label, com a formação e com a produção da nossa própria marca, né? Então nós temos ali vários tipos de trabalho, né? Dentro do campo da marroquinaria. Sim. Onde é que você se inspira para fazer as suas coleções? Olha, essa, por exemplo, eu me inspirei nas nossas cores favoritas, minha e dos meus filhos, do meu marido. É uma coleção elo, que nós temos uma ligação, né? Eu estou com o meu marido há quase 21 anos, né? Então temos três filhotinhos ali e eu sentada na mesa, nós estávamos a jantar e começamos a falar das nossas cores favoritas. E eu estava ali quietinha, buscando inspiração, eles não sabem dos meus estudos, enfim, eu estou sempre ali. E acabamos por falar das nossas cores favoritas, que às vezes é preciso também, né? Nós sabermos por menores de quem a gente ama no nosso dia a dia, isso é o elo, né? Então, assim, foi daí que eu busquei a inspiração para essa coleção. Então é uma coleção toda pintada à mão, né? Tem essas malas agora em pele que eu trouxe, mas vai ter as malas de tecido também toda pintada à mão. Algumas de plástico, né? Que são mais acessíveis e melhor para se transportar até a praia. Então é uma coleção toda pintada, com bastante cor, com bastante, enfim, com bastante amor. Espetacular. Então é um conceito um bocadinho diferente das suas outras coleções, não é verdade? É, eu tenho um segmento muito clássico. Eu gosto muito das malinhas mais clássicas, toda muito bonitinha, toda, enfim. Eu gosto desse clássico, né? Eu acho muito elegante. Então agora eu vou partir um pouquinho para... Vou pintar, vou dar um pouquinho mais de alegria à pele, né? As malas e a essa coleção. Então eu saí um pouquinho, sim, daquilo que eu faço, né? E lembrando que as pessoas às vezes acham que é só mexer com a pele, com a lince. Eu fiz um curso com pintores de pintura no Brasil, que também fazia parte do meu estudo para poder trabalhar com as peles. Composição de cores, como é que eu tenho que pintar. Então não é só a pele em si, não. Então tem várias áreas que nós podemos explorar, que nos ajuda a ter mais conhecimento dentro dessa área. Ok. E ainda a pintura acabou por ser um desafio, não é verdade? Porque a pintura com o tempo é algo que se desgasta. Sim. Não é como a pele que nós tivemos aqui a falar do outro programa. Pois, que dura anos após anos. Se tratar durando, exato. Sim, sim. Não, eu fiz o curso de pintura por quê? Uma que a pintura era muito... Era Carita, né? A Diniz lá no Brasil, que, enfim, é a minha referência em artes plásticas, né? E fiz esse curso de pintura com ela por quê? Porque nos ajuda a entender melhor a composição de cores, né? A criar novas cores também, né? Como eu devo pegar no pincel para pintar uma borda de uma pele que é muito fininha, por exemplo, as técnicas, que pincel que eu utilizo, né? O que eu posso utilizar? Quais são os tipos de tinta para cada tipo de material? Então isso tudo nos ajuda, entende? Então por isso também que eu fiz esse curso de pintura com a Carita, pintei uns quadros, ofereci para um amigo africano, ofereci para uma amiga venezuelana, ofereci para amigos brasileiros, portugueses. Então assim, eu tive bastante tempo para pintar, para poder aprender as técnicas e pronto, não é fácil, né? Tudo que a gente quer fazer exige estudo, né? Sim, sim. Exige conhecimento e pode parecer um pouquinho... Ah, eu não vou fazer isso, é perda de tempo. Mas não é perda de tempo, não. Nós sempre ganhamos experiência. Sim. Em relação a esta coleção, qual é que são as suas expectativas? São boas basicamente, eu tenho as minhas peças todas vendidas quando eu vou criar uma coleção, sabe? É assim, eu já falo com meus clientes habituais, né? Olha, eu vou criar essa coleção, já mando os e-mails todos para eles, os que são, vamos dizer, os top da lista, né? Os que estão sempre comigo há muitos anos. Então eu mando para eles o projeto, eles dizem, olha, então eu vou querer essa e essa. Então eu crio a minha coleção basicamente já com toda vendida, né? Porque são peças muito demoradas para se fazer, né? São peças que demoram horas, horas e horas para serem feitas, né? Então não sai uma produção enorme do nosso ateliê. A da Józ, não. Até que a produção por private lebo a gente consegue soltar bastante. Mas a nossa produção é tudo muito lento. Eu gosto de pormenores, sabe? De costurar tudo muito com cuidado e de fazer tudo muito cuidadinho. Então, basicamente, eu tenho as minhas peças vendidas e os meus clientes já ali prontos para receber. Então essas peças já são de alguém? Estas aqui são os protótipos, né? Então essas são do nosso ateliê. Ok. Vai ficar ali para a exposição, para a gente poder ter, enfim, né? Ter ali guardadas. Mas essas são do nosso ateliê. As dos clientes a gente vai estar sendo produzida. Podemos ver? Óbvio, fique à vontade. E essas, por exemplo, como é? Essas são todas da coleção Elo, tá? São tudo protótipos. Estão conosco para lá e para cá, não repartirem. Então, isto aqui, tudo pintado? Tudo pintado à mão, sim. Muito cheiro. Trabalhão. É um trabalhão. Tem que secar, tem que pintar. Pinta, seca, aí depois volta a pintar, dá mais uma de mão, né? Aí costura ponto por ponto. Aí tem que pintar as bordas, tem que secar as bordas. E a linha, às vezes, por exemplo, eu não tenho... Há todo tipo de cor de linha, mas às vezes eu tenho uma cor pontual que eu não tenho. O que eu faço? Aí eu vou fazer, pegar uma tinta para tecido, pegar uma linha branca e vou pintar a linha toda na cor que eu quero. Então, eu vou cortando os fios e vou pintando a linha também na cor que eu quero. Então, por isso que o curso de artes plásticas, às vezes, faz bem para a gente também, nesse sentido. Por que as flores? Porque a flor é vida, né? É beleza. E tem, se for contar, tem uma florzinha de cada cor aí. E são as nossas cores, as cores da malta lá de casa, que é do meu elo, que vai ser eterno, que são presentes de Deus na minha vida. E é uma cor para cada... O Pedro, meu filho é o branco, a cor preferida é dele, do meu Davi é o amarelo, do meu Miguel é o laranja, a minha cor preferida é verde e do meu maridão é azul. Todas as cores estão aqui representadas. Exatamente. É uma homenagem também para a família, não é verdade? É isso também. Por isso que chama a coleção elo. Essa é um bocadinho diferente. Não tem flor. Essa é a diferença. Essa não tem flor, não tem nada, mas essa daqui eu faço de acordo com o que o cliente quer. Vou pintar de acordo com o que ele quer, né? Ah, Ju, eu queria uma flor só vermelha, mas dentro das cores que eu tenho, tenho a azul, a vermelha, a branca, então aqui eu vou pintar umas florzinhas vermelhas, eu posso pintar para ele uma florzinha vermelha, ah, mas eu queria uma florzinha diferente, Ju, ah, mas eu queria decorações aqui, Ju. Não quero nada, então está tudo bem. Mas todas as peças que são desse modelo vão ter por dentro um forro azul, um forro vermelho, um forro branco, um forro amarelo, um forrinho. Nessa casa tem o forro vermelho, não é? Essa tem o forro vermelho, sim. Espetacular, muito, muito fixe. Está muito cheio. Portanto, mesmo uma pessoa diga assim, ah, estas peças são tão interessantes, só que realmente eu não, já estão todas comprometidas aos clientes da Ju. Não há problema nenhum, tem que entrar em contato com a Ju, ok, no seu batelier, e ela pode fazer uma peça especial só para si, já sabe, também pode personalizar, ok? Tem que ser com bastante antecedência, porque já pode ver que a Ju tem bastante trabalho, não é? Então isto acaba por ser uma homenagem à família também, não é verdade? À sua família. Eu também, eu sempre criei umas coleções baseadas em, enfim, em alguém, né? E pronto, às vezes é uma coisa minha, às vezes a pessoa não sabe, eu vou falar só no final da coleção, e pronto, são pessoas que me rodeiam, que na verdade são o meu combustível, né? São pessoas que, por exemplo, eu volto para casa, eu tenho ali o meu elo verdadeiro, que é o elo com a minha família, os meus filhos, o meu marido, né? Então ali, isso não é, pronto, é mais uma das homenagens que eu fiz a eles, né? Mas nós temos muitos amigos que eu faço homenagem a eles, a minha mãe, eu coloco uma mala com o nome dela, eu vou pesquisar um pouquinho do que ela gosta e faço, aí só no final da coleção é que eu vou dizer, mãe, isso eu fiz assim, assim, para a senhora, aí ela, ai, Ju, não acredito, olha, pior que... Aí quando ela vai ver a peça, ela vê que tem muito dela ali na peça, percebe? Então assim, é uma coisinha que, às vezes eu nem falo, por acaso dessa vez eu já falei com eles, já tenho que dar explicação para os meus clientes, né? E os meus filhotes estão sempre comigo no ateliê, né? Então assim, eles estão sempre acompanhando e ouvindo, então eles iam ficar sabendo de qualquer maneira, mas eu faço isso sempre, em breve eu vou criar uma coleção para uns amigos aí, eles vão notar que tem muito deles também nas peças. Eles gostam, os seus filhos, os seus filhos gostam de estar, de participar no dia-a-dia da mãe no ateliê? Gostam, gostam, ajudam, o meu Pedro já faz o trabalho internacional, vamos dizer assim, de falar com os clientes de fora, né? Então ele faz esse trabalho, ele fala o inglês, isso tudo, a gente já, né? Ele já consegue lidar melhor com isso. O meu marido agora, em época de férias, consegue ajudar muito mais, né? Quando ele está trabalhando mesmo, ele não consegue estar tanto tempo aplicado, mas todo mundo participa, a família toda está lá. Eu me lembro quando eu estava no meu ateliê de 5 metros quadrados, muito pequenininho, eu tinha lá muitos livros de estudo, tinha muita coisa e tenho fotografias do meu Davi nas fraldas, né? Ainda muito pequenininho, eu colocava ele em cima da mesa, ele ficava de joelhinhos ali, eu dava um punhado de tinta para ele brincar e ele ficava lá o tempo todo comigo, enquanto eu estava estudando, ele ficava quietinho, às vezes eu estava cortando, ele estava ali sempre ao pé de mim. Era o mais novo, né? Era o chaveirinho da mamãe e estava sempre lá comigo. Então eu tenho boas lembranças, eles sempre estiveram lá comigo, o tempo todo, nunca restringi eles de estarem no meu trabalho e sou muito grata mesmo a Deus por poder ter os meus filhos ali perto de mim. Tudo, a minha prioridade é eles e o meu cantinho no ateliê especial sempre vai ser o deles. E eles já dão a sua opinião naquilo que acham que fica melhor ou se não gostam tanto? Mas um bom filho mete sempre no trabalho do pai e da mãe, não é verdade? Eles falam, olha, está muito giro, está muito grande essa alça, mas essa bolsa poderia ser mais assim. Mas são rapazes, eu falo, vocês estão com um olhar masculino, lembra que tem que ser um olhar feminino? O meu Pedro, por exemplo, né? Que é o meu mais velho. Eu falo, olha, então pergunta a amiga o que ela acha. A amiga já achou lindo, está vendo? Você já achou que não está combinando, mas a amiga já achou lindo. É um olhar feminino, é diferente. É diferente. Então vamos lá. Mas eu sempre estou, escuto muito eles e a gente está sempre a falar de tudo e eles estão sempre lá comigo, o tempo inteiro. Fim de semana, às vezes, eu tenho que estar lá, trabalhar. Aí o que eles fazem? Fazem o almoço em casa, ele leva, vamos fazer o almoço de domingo todo no ateliê. E separamos um pedaço ali de uma parte, a mesa, limpamos tudo ali e ficamos ali a comer. É muito bom. Sim. É muito bom. E é bom fazer sempre esta homenagem, porque a família realmente é a nossa rocha. É, é tudo. E a Ju também viaja bastante, não é verdade? Sim, viagem. Então, lá está. Ter sempre uma família que é compreensiva e que bola para a frente, na verdade, ajuda uma pessoa. Ok, vou viajar, mas eu estou descansada, sei que a minha família entende e tem esse apoio, na verdade, que é crucial. Isso é muito importante, muito, muito importante, em todos os sentidos. Eu não teria a mesma liberdade, talvez, se eu não tivesse a família que eu tenho, né? Se meu marido não fosse assim, se meus filhos não fossem assim. Eu falo que eu sou muito livre, sabe? Eu sou muito livre, mas eu sei para onde eu tenho que voltar, eu sei para onde eu quero voltar. Eu sei onde está a minha paz, né? Então, eu volto para lá. E o meu marido, nesse percurso todo, de Jó, vamos dizer, de 10 anos aqui, de Portugal, de empresa, eu digo sem sombra de dúvida e sem pecar que ele, muitas das vezes, cortou pedaços das asas dele para encaixar a minha, para que eu pudesse voar mais alto. Se não fosse ele, eu não conseguiria ir adiante em muitas situações. Eu sei que, às vezes, ele teve que realmente deixar de voar e cortar as asas dele para encaixar na minha, para eu ir um pouquinho mais adiante. Entende? Então, assim, eu, nossa, tudo que eu tenho, o que eu sou, eu devo a eles, que eles me ajudaram a alavancar tudo. E as coisas estão acontecendo tão naturalmente, está vindo gente de todo lado do mundo, que às vezes eu sento e paro, mas pronto. Então, gente, eu estou fazendo uma coleção para uma super marca da França agora, né? Diz, essa marca da França está aqui com a gente. Tem hora que eu penso, e assim, se vocês forem no meu ateliê, Maltas, vocês vão ver uma Juliana toda pintada, toda com a mão suja, não tem nada a ver. É, pronto, eu estou totalmente diferente ali no meu ateliê. E tem hora que eu paro e penso, eu falo realmente, né? Como as coisas são, que todo trabalho vale a pena, né? E se não fosse eles, eu não teria conseguido. Se não fosse nenhum dos quatro. Eu tenho quatro homens lá em casa que são meus anjos da guarda, literalmente. Eu tenho quatro homens lá em casa.